O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alertas amarelo e laranja para Rondônia. Os avisos são válidos para esta semana. O sinal laranja corresponde ao perigo de chuva forte, de 30 a 60 milímetros por hora de chuva ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta vale para as partes de Porto Velho, Alto Paraíso, Candês do Jamari, Cujubi, Itapuã do Oeste, Giparaná, Rolim de Moura, Machadinho do Oeste, Rio Crespo e Vale do Anari. Já o alerta amarelo cobre a maior parte das cidades do estado, onde há possibilidade de chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, mais ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos às torres de transmissão e placas de propaganda. Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Na área de alerta laranja, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, se possível. Pedidos de ajuda e mais informações podem ser solicitados à Defesa Civil e Corpo de Bombeiros através dos números 199 e 193. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.